Nós vamos saber quais são as emergências em oftalmologia. Quando é preciso correr? Com o diretor do HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, Dr. Newton Tokunaga. Dr. Newton, quando é preciso correr? É, Lelinha, ainda bem que não são tantos casos e situações em que a pessoa precisa procurar um oftalmologista de urgência. Mas quando isso acontece, que nós vamos estar agora explicando, é preciso realmente ser atendido para que não haja um problema muito sério na sua visão. Quais são esses casos? Quais são essas situações, Dr. Newton? Bom, no dia a dia, nós vemos pessoas em que estão, de uma hora para outra, por exemplo, com o olho vermelho, com coceira, uma irritação, lacrimejamento. Às vezes, isso é causado por uma conjuntivite, que pode ser uma conjuntivite alérgica, uma conjuntivite viral, e dependendo da irritação, ele deve procurar um oftalmologista. Mas, isso não é um caso que a pessoa precise se preocupar tanto, mas é bom ser atendido de maneira que possa ser visto o que está acontecendo. Nesse caso, por exemplo, existem situações que é preciso correr? Nessas situações de conjuntivite, dependendo do quadro da conjuntivite, é preciso sim correr para ser atendido, pelo risco de aumentar a inflamação e o quadro da infecção. Dr. Newton, uma inflamação, uma infecção nos olhos, ela tem consequências graves? Toda infecção não tratada, ela pode evoluir e ter uma consequência danosa para o olho. E no caso da pessoa precisar fazer uso de antibiótico, todo antibiótico precisa de receita médica. Então, não é o caso da pessoa procurar uma farmácia e pingar qualquer colírio. Precisa ser um colírio específico. Quais são as outras situações? No caso que eu comentei da conjuntivite, a situação não é tão grave quanto, por exemplo, um paciente tem uma perfuração ocular, seja por um objeto metálico, ou mesmo ele pode ter uma contusão, ou seja, um trauma direto no olho, um acidente de carro, por exemplo, isso são realmente situações muito graves e que precisa ser feito um atendimento imediato, porque senão há um risco de uma perda da visão. Uma outra situação de urgência é dor ocular. Quando a pessoa tem dor, dor muito forte, essa dor forte, repentina e súbita, pode estar associada ao que nós chamamos de glaucoma agudo. O glaucoma agudo é um aumento abrupto da pressão ocular e, caso não seja de imediato atendido e tratado, ele também corre o risco de ter uma lesão permanente. E, nesses casos em que o paciente tem esse tipo de dor, a dor é tão aguda e forte que pode estar associada a até náuseas e vômitos. Outra situação em que o paciente precisa ser visto de maneira urgente é quando há uma queda abrupta da sua visão, quando a visão apaga. Essa é uma situação que pode ocorrer onde o paciente tem uma hemorragia intraocular, quando o paciente é diabético, hipertenso, ele pode ter esse tipo de dano na retina. Descolamentos da retina também podem acontecer e, às vezes, você pode ter uma situação de uma inflamação no nervo óptico, chamado neurite. Essa situação também é muito grave. Nossa, doutor Newton, a gente vê então que não é um caso, são várias situações que são emergenciais. Sem dúvida. Então, em qualquer desses tipos de sintoma, não hesite em procurar um oftalmologista imediatamente. Doutor Newton, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que abre as portas para nos receber, receber o programa Lelinha Gentil e levar esse conteúdo tão importante para você, esse conteúdo que é para você cuidar do seu bem maior, que é a sua saúde.